Salve, salve rapaziada! Santa Cruz é o mais querido na área. Pra falar mais uma vez de Santa Cruz, né? Pra começar, se inscreve logo aí no canal, dá aquele like aí pra fortalecer a gente e a gente continuar falando de Santa Cruz aqui pra vocês, né? Roda a vinheta aí e vamos começar. O primeiro assunto de hoje vai ser Martim Rodrigues, né? Que pegou todo mundo em surpresa na tarde de hoje de terça-feira que foi anunciada a saída dele, né? De Santa Cruz. Não oficialmente ainda, no momento desse vídeo, mas todos os jornalistas, todo mundo já tá falando da saída dele que pegou todo mundo em surpresa, assim, né? Ninguém imaginava que ele ia sair agora. A saída de Martim Rodrigues veio pra... Ele veio pra Santa Cruz pra ser titular, né? Essa é a verdade. Ele veio na última temporada no Operário e esse ano foi contratado pra ser aquele goleiro que ia chegar pra se firmar e ser titular do time, né? Veio com salário alto pra realidade de Santa Cruz. Ganhava em torno de 20 mil reais. E pra se pagar 20 mil reais no goleiro, ele tem que ir pra ser titular, né? Essa é a verdade. Ele tem que chegar pra assumir a posição. Só que nem ele, nem a diretoria, nem a torcida, nem ninguém esperava que Jordan fosse... Se sair tão bem no começo da competição, né? Das competições. Ele foi três vezes elenco o maior jogador da partida no jogo Santa Cruz. Ele vem pegando muito. E ninguém imaginou que Jordan seria... Iria se firmar na titularidade de Santa Cruz. Segundo algumas informações, Martim comunicou à diretoria que ele e a família dele não tinham se adaptado a Recife e por isso ele queria... Ele pediu pra sair de Santa Cruz. Eu acho que isso não é verdade. Eu acho que ele não aceitou a condição de reserva do time. Pra um garoto, né? Como o Jordan. Ele pensou que ia chegar pra jogar a temporada toda no Santa Cruz. E isso não aconteceu porque Jordan vem muito bem no time. Não tem como tirar Jordan no time. Até tentaram, né? Contra o Salgueiro. Lá em Salgueiro, pelo Pernambucano. Não, pela Copa do Nordeste. Até tentaram contra o Sport pelo Pernambucano tirar o menino do time pra ele... pra botar Martim. Mas não dá, velho. Jordan tá muito bem no time. Jordan tá firmado. E não tinha como. Aquele jogo contra o Salgueiro lá em Salgueiro. Martim, na minha opinião, falhou naquele gol. A zaga falhou totalmente, mas ele também falhou. Contra o Sport ele não teve... Não teve culpa, né? Naquele gol de... Do atacante do Sport. Ele não teve culpa, realmente. Mas... Velho... Ele... Jordan vem muito bem. Jordan vem... Pegando muito. E Martim jogou apenas dois jogos pela Santa Cruz. E já vai se despedir sem ter feito muito, né? Porque realmente não dá pra sacar Jordan assim e colocar Martim pra jogar pelo nome. Então a gente espera que Martim encontre o novo clube e seja feliz, né? E até vai desafogar um pouco a folha de Santa Cruz. Que é um salário de 20 mil reais. Dá pra trazer... Por exemplo, lateral direito, né? Que a gente tá precisando. E a gente também precisa buscar outro goleiro, né? Que não tem como ficar... Que tem que trazer um goleiro, assim, experiente. Que... Querendo ou não. O Michael Clayton ano passado foi bem. Mas em momentos cruciais, ele deu aquela falhada. Contra o Salgueiro em Salgueiro. Contra o Vila Nova no Arruda. Ele falhou, na minha visão. E tem que trazer um goleiro experiente. Mais barato e mais experiente pra... Se precisar no decorrer das competições que a gente tem, né? Agora a gente vai falar sobre Luan, né? Luan... É um meia. O nome de Luan foi passado para Santa Cruz. Ele já passou por Vitória, ABC, Sampaio Corrêa. E recentemente tava no Ceará. É um jogador que já foi oferecido no passado. Não fechou. E agora, de novo, o Ceará liberou ele. E novamente o nome de Luan foi passado para Santa Cruz. Na minha visão, é um nome muito bom. Que pode chegar pra... Povoar o meio campo da gente. A gente só tem aquele... Pérecles ainda não estreou. O Marcos Vinicius ainda não estreou. Mas Luan pode ser aquele meia que venha pra... Jogar com o Chiquinho ali na frente. Porque Chiquinho tá sobrecarregado daquele meio. Só tem ele. Chiquinho vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. E só tem Chiquinho naquele meio campo. Luan, pra mim, seria um bom nome. Pra vir... Pra fazer essa transição de jogo. Daquele último passo de qualidade. Luan é um meia de qualidade, um meia rápido, um meia liso. De bom passe. Ele já jogou contra a gente e contra o ABC. Naquela Copa do Brasil. De 2018, se eu não me engano. 2019. Ele já jogou contra a gente. E era o melhor jogador do ABC. Essa é que é a verdade. Ele sempre... Todo mundo naquele jogo dizia... Esse Luan... Esse 10 do ABC é muito bom. Poderia ter vindo. Até agora não veio. Foi passado novamente o nome dele pra diretoria. E até agora não... Fechou. Ele tá muito afim de jogar no Santa Cruz. É a prioridade do jogador vir para o Arruda. Jogar no Santa Cruz. Eu, pra mim, valia a pena trazer o jogador. Porque... Um jogador que tá com vontade. Quer vir jogar. E quer vir ajudar. Pra mim, é um jogador que pode ser bem estudado. E pode ter uma negociação legal. Pra que ele venha ajudar a gente no decorrer do campeonato. Que vão ser competições longas. A gente tá no Pernambucano. Falta mais da metade do campeonato. A gente tá na Copa do Brasil. Pode ajudar também. E a Série C. É o campeonato mais importante do ano. Que a gente precisa de bons jogadores. E ter jogadores pra rodar no elenco. Que a gente saiba que é uma competição difícil. Uma competição dura. Longa. E pra mim seria um bom... Um bom reforço para o Santa Cruz. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Obrigado. Dá aquele like de novo aí. Se inscreve no canal. E... É nóis.